E um auxiliar de estoque foi baleado ontem à noite em Arasatuba, mais um caso aí de tentativa de homicídio na nossa região. Repórter Jéssica Tábuas acompanha esse caso e ao vivo tem os detalhes pra gente. Tábuas, ótimo dia pra você. Qual que é o estado de saúde da vítima? Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia pra você, ótimo dia pra quem tá em casa. Olha só, de acordo com a Santa Casa, o estado de saúde do jovem é estável. Ele tem 21 anos e foi baleado enquanto andava por uma rua do bairro Porto Real. De acordo com a polícia militar, dois homens chegaram em uma moto e o garupa efetuou pelo menos sete disparos de uma pistola a calibre 380. Dois acertaram a vítima, um tiro no peito e o outro na perna. A vítima ainda correu ali pra uma residência próxima da onde ela estava e foi socorrida pelo resgate. Os autores fugiram e até o momento não foram localizados. Já no hospital, a vítima identificou o atirador e disse que ele já havia tentado assassiná-la há algum tempo, viu? A motivação aí, segundo o auxiliar de estoque, seria dívidas de drogas. A polícia civil abriu Casa Grande um inquérito pra investigar esse caso. Eu volto com você. Tá certo, tábuas. Obrigado pela participação. Mais um caso de violência aqui na nossa região. Tá certo, tá bom.